A Galeria Satchi, em Londres, reúne 170 obras de arte de vários artistas com um ponto em comum. Todos recorrem à sátira para refletir sobre o mundo de hoje. Espelho Negro, arte como sátira social, pareceu-nos o título ideal para reunir um coletivo de artistas que desde há 20 anos realizam um trabalho que é como um espelho da sociedade. Muitas das obras têm um lado lúdico e interpretam as ansiedades, as reflexões históricas e situações políticas. O desenho monumental de Dominique McGill representa o debate ideológico em torno dos ataques do 11 de setembro. Os excessos do neoliberalismo são um dos temas de reflexão do artista. Quando concebemos o projeto, uma das nossas intenções era fazer um fresco histórico, à semelhança da Batalha de Gettysburg e das histórias da Bíblia. Pegámos em elementos do cartoon e em textos e juntámos tudo para criar um retrato da história contemporânea. A instalação de James Howard é uma reflexão sobre o lado sombrio da internet. As obras expostas datam de há 10 anos. Se tentarmos encontrar o nosso lugar no universo, a internet pode ser uma forma direta de o fazer, porque na internet temos acesso a todos os comportamentos humanos. Há alguns anos a internet era muito diferente. Não havia bons filtros de spam e eu tinha acesso a sítios um pouco loucos na internet. E recolhia material. Havia de tudo. Coisas terríveis, belas. Agora a internet é um sítio linear, eu diria até aborrecido. Eu queria recuperar coisas extremas, porque são elas que nos contam coisas sobre nós próprios. Durante a exposição, os visitantes são convidados a calçarem os sapatos de outras pessoas para questionarem os seus próprios preconceitos. A exposição na Galeria Satchi pode ser visitada até 13 de janeiro. A entrada é grátis. A entrada é grátis.